Oi, pra mim hoje é sexta-feira. E pra você? Comenta aí. Pra mim, me diz que dia é hoje. Hoje é pra mim é sexta-feira. E eu queria trazer um pensamento, assim, uma coisa que eu vi também aí, que me chamou bastante atenção, porque eu tenho dúvidas sobre isso. O que é cansaço e o que é estresse? Qual a diferença dos dois? Tem uma colinha aqui, tá? Você precisa saber, então, se você tá cansado ou se você tá estressado. Vamos saber qual a diferença dos dois. O cansaço, ele resulta num esforço intenso do seu corpo. O estresse, ele resulta num esforço de que você nem sabe por quê. Por que que você tá fazendo aquilo? Isso te estressa. Por exemplo, dançar a noite inteira te cansa. Ficar conversando com os amigos o dia inteiro cansa. Viajar, cansa. E estresse? O estresse, você nem sabe por que você tá fazendo aquela coisa. Não tem reconhecimento. Você só vai fazendo e fazendo e fazendo. Um exemplo prático. O seu despertador toca às seis horas da manhã. O meu toca às seis e dez. Às seis e nove. Ai, queria dormir mais um pouquinho. Só eu um pouquinho. Cansaço. E estresse? O seu celular desperta às seis e nove da manhã. E você nem quer levantar. Você diz, não. Hoje, eu não quero levantar. Isso é estresse. O que é que você tem? Você tá cansado? Ou você tá estressado? Me conta? Vamos trocar experiências? Vamos conversar? Eu amo. Eu amo identificar e resolver. Uma ótima sexta, uma ótima segunda, um ótimo domingo. Que você possa identificar. Se você está cansado, pra dar uma paradinha. Ou se você está estressado, me dá uma paradona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.